O nome dele é Chiquinho da Cotão O mundo tá querendo afastar nós dois Nosso amor tá cada vez mais forte Vamos calar a boca de quem duvidou A gente junta dando a sofrer Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois combinava Tá se mal dentro de raiva Tá se mal dentro de raiva Quem disse que era só mais um anzinho Da semana não passava Tá se mal dentro de raiva Tá se mal dentro de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mal dentro de raiva Tá se mal dentro de raiva Quem disse que era só mais um anzinho Da semana não passava Tá se mal dentro de raiva Tá se mal dentro de raiva Quem torceu contra nós dois Tomou na cara Tchau, 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 t Olha que o mundo tá querendo uma pasta das dois Nossa volta cada vez mais forte Vamos calando a boca de quem duvidou A gente junta dando a sofrer Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se rodando de raiva Tá se rodando de raiva Quem disse que era só mais um lacinho Da semana não passava Tá se rodando de raiva Tá se rodando de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se rodando de raiva Tá se rodando de raiva Quem disse que era só mais um lacinho Da semana não passava Tá se rodando de raiva Tá se rodando de raiva Quem torceu contra nós dois Tomou na cara Baixo aqui Segura baixinho, segura baixinho pra mim Segura baixinho assim, ó Eu vou fazer o refrão, vocês cantam comigo Deixa eu ver se vocês estão tudo ensaiados aí Vai lá assim, ó Ô meu parceiro Nilson Marcano Presentes com certeza Meu parceiro Joel, família Tamo junto misturado É assim, ó Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se rodando de raiva Tá se rodando de raiva Quem disse que era só mais um lacinho Da semana não passava Tá se rodando de raiva Tá se rodando de raiva Quem torceu contra nós Tomou na cara Explodiu!